Boa aventura, Souza Santos é jurista, doutor em sociologia e divide o tempo dele entre Portugal e Estados Unidos, países onde leciona em universidades. Hoje ele está aqui em Porto Alegre, onde veio participar do Fórum Social Temático, que é uma prévia do Fórum Social Mundial, do qual o professor já participou de todas as edições. O senhor acha que houve resultados até agora? Houve. Eu penso que esta década, década passada, na América Latina, sobretudo, houve, a nível internacional, algumas mudanças, mas eu penso que foi, sobretudo, no continente latino-americano que nós vimos as grandes conquistas do Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial introduziu uma crítica ao capitalismo que não existia antes, fê-lo de uma maneira democrática, na medida em que os seus princípios legitimam todas as formas de luta pacíficas, e isso foi muito importante porque deu um outro impulso à ligação dos movimentos sociais, da sua articulação com partidos progressistas, e nesta década passada nós tivemos, na América Latina, muitos governos progressistas, o Brasil é um bom exemplo, onde houve realmente um melhoramento da vida das classes populares. Não houve uma mudança de modelo económico, mas houve mais redistribuição da renda social, da renda, da riqueza do país. Isto aconteceu em vários países com diferentes mecanismos, do Chile à Argentina, do Brasil, a Colômbia não é um dos nossos casos, mas a Bolívia, o Equador, a própria Venezuela, tiveram realmente governos, e continuam, muitos deles ainda ter, governos progressistas que permitiram realmente que este continente pudesse ultrapassar as crises financeiras e económicas que tinha estado, que tinha tido no passado, e de alguma maneira criar algum bem-estar para as classes populares, sem resolver os problemas de fundo, que são os problemas que resultam exatamente de um sistema que é o capitalista, que por sua natureza produz desigualdade social e destrói a natureza. Portanto, por outro lado, nós tivemos aqui lutas no continente muito importantes, a luta continental contra a Alca, nós temos hoje articulações de movimentos de mulheres, por exemplo, em todo o continente e em todo o mundo, que surgiram muito aqui do Fórum Social Mundial, temos a Via Campesina como uma grande articulação de movimentos em todo o mundo, os movimentos indígenas hoje, a nível internacional, estão muito mais, enfim, com muito mais conhecidos entre si e articulados entre si, tudo isto foi produto do Fórum. Eu sou daqueles que pensam que muitos de nós gostaríamos de que o Fórum tivesse resultados ainda mais positivos e talvez podíamos ter resultados mais positivos, mas não tenho de maneira nenhuma um balanço negativo do Fórum Social Mundial. Mereceu a pena e colocou a América Latina, digamos assim, no rumo das soluções e não dos problemas. É o único continente onde hoje se fala do socialismo do século XXI, é aqui nas Américas. Não se fala na Europa, não se fala na África, etc. Num cenário de crise mundial nós vemos movimentos, manifestações sociais em vários países, a Primavera Árabe é um deles. Quais movimentos o senhor consideria mais significativos? Nós estamos exatamente a assistir a novo tipo de movimentos sociais, não são movimentos sociais do tipo daqueles que a gente conhecia, que era o movimento dos indignados na Europa, na Grécia, na Espanha, em Portugal, a Primavera Árabe, o movimento ao que o pai agora nos Estados Unidos, não apenas em Nova Iorque, mas em muitas outras cidades dos Estados Unidos, são movimentos de tipo novo. O que é que eles têm de novo? Eles têm de novo, por um lado, que são uma presença, eles não têm uma agenda necessariamente, eles rejeitam este modelo de sociedade, rejeitam a injustiça social, rejeitam o facto de que estes jovens, a grande parte deles são jovens, fizeram tudo o que se queria deles, o que era exigido deles. Foram para a universidade, tiraram os seus cursos, foram bons alunos, têm as suas capacitações, têm os seus diplomas, e quando chegam ao mercado de trabalho não há emprego para eles. 50% de jovens desempregados com até 25 anos em Espanha, 30% em Portugal, e os números dos Estados Unidos são do mesmo tipo, ou seja, os jovens podem encontrar naturalmente um emprego no McDonald's, mas não é o emprego do doutorado. O que é isto o resultado? Isto é o resultado do neoliberalismo, que é uma forma de capitalismo selvagem que está a vassalar o mundo, e que está a pôr em causa a própria democracia. E isso é que é o mais inquietante neste momento, porque a Europa, que passa por ser o berço da democracia, onde surgiram os direitos humanos com mais força a democracia, a Europa, neste momento, verdadeiramente, tem a democracia suspensa. Nós, os grandes que estão neste momento, muitas das elites políticas que estão a governar os países, são vicerreis, como eu costumo dizer, e estão lá realmente através de indicações de parlamentos, mas foram todos eles os grandes executivos de uma única empresa financeira, a Goldman Sachs. O primeiro-ministro da Grécia, Lucas Papademos, o primeiro-ministro italiano, Mário Monte, e o diretor do Banco Central Europeu, Mário Draghi, todos eles ex-executivos da Goldman Sachs. Quer isto dizer que é o capital financeiro que governa a Europa neste momento. A democracia está suspensa, as constituições estão suspensas, os direitos sociais estão a ser cortados, de uma maneira bárbara, pensões de gente que descontou para a Seguridade Social, para o seu sistema de pensões. É uma situação extremamente preocupante, porque as agências de rating, ou as agências de notação do crédito dos países, é ela que neste momento está a determinar se o Berlusconi, tínhamos muitas razões para expulsar o Berlusconi do poder, mas não devia ser uma agência de rating a retirá-lo, e foi isso que sucedeu. Foi a queda da notação da Itália que levou à queda do Berlusconi. Portanto, isto é muito inquietante, e os jovens o que querem? Isso é que é fabuloso, e a meu entender é que os jovens querem mais democracia. Não estão a dizer que não querem democracia. E nós todos nos recordamos do final do século XIX, princípio do século XX, em que estes jovens lançavam bombas. O movimento anarquista, parte dele, achava que a luta tinha que ser violenta. Lançavam bombas em Madrid, em Lisboa, em Moscou, em Londres, muito claramente, e nos Estados Unidos, em Chicago. Agora não. É uma luta pacífica por democracia real e por democracia verdadeira. Portanto, é isso o meu alento, é que esta juventude está completamente desiludida da política, da política dos partidos, porque acha que os partidos são hoje instrumentos das transnacionais. As transnacionais têm tanto poder sobre os partidos, por vezes à esquerda e à direita, que eles dizem que não faz diferença uma e outra. É evidente que para mim faz muita diferença entre a esquerda e a direita. Mas é evidente que mesmo aqui no continente, esta década não vai ser uma década tão brilhante quanto foi a primeira década do milénio. Nós estamos a assistir a retrocessos. Mesmo aqui no Brasil, eu vejo um certo retrocesso, por exemplo, no poder dos movimentos sociais. Eu penso que no tempo do Presidente Lula, os movimentos sociais tinham acesso mais fácil ao Presidente de que agora com o Presidente Dilma. Aliás, tenciono dizer-lhe isto no próximo dia em que estarei com ela, aqui no dia 26, em Porto Alegre. E isto tem consequências. Nós temos problemas graves, também aqui no Brasil, que muitas vezes mostram que é o mesmo neoliberalismo que está, de alguma maneira, a comprometer o grande papel que o Brasil tem que ter este ano, sobretudo, que é o anfitrião do Rio Mais 20. Ora, com o Código Florestal que foi recentemente aprovado, o Brasil não tem que se orgulhar, porque realmente é um código que vai permitir mais destruição das florestas, abre a possibilidade para isso. Nós estamos, neste momento, com crises no fundo amazónico. Nós estamos com uma imposição governamental de acelerar o impacto ambiental, o que significa que pode ser mal feito. E, portanto, a regularização foi um fundo de área que é um elemento fundamental da justiça social no Brasil para as populações quilombolas, para as populações indígenas, está tudo suspenso. Não há mais nenhuma em tempo recente, e assistimos a certos fenómenos preocupantes, como, por exemplo, a expulsão do Pinheirinhos esta semana em São José dos Campos. Portanto, há sinais preocupantes de que muitos dos avanços da primeira década estão a ser postos em causa na segunda década. Dependem dos movimentos sociais, dos cidadãos, porque o que é bonito ver na Europa é que estes jovens que estão na rua nunca estiveram em movimentos sociais, nunca estiveram em partidos, nem nunca se quiseram mobilizar, mas, de repente, acharam que era preciso defender a democracia, defender o seu futuro. Tem o direito ao futuro. E a sociedade europeia não lhe está a dar um futuro. Isto amanhã pode acontecer aqui, pode acontecer nos Estados Unidos, aliás, já está a acontecer. Muitas destas coisas dependem muito do desenvolvimento da China. Não sabemos, é uma incógnita o que vai passar-se e, portanto, temos alguma razão para alguma preocupação no início desta década. Qual é a expectativa do senhor com relação a este Fórum Social temático? Uma grande expectativa que vai na razão inversa da expectativa que temos em relação ao Rio+, porque o Rio+, tudo leva a crer, pelo fracasso das reuniões prévias, que ele vai ser uma afirmação, sobretudo, do capitalismo verde. Ou seja, novas formas de investimento que, sob a falsa ideia de que o capitalismo verde é mais sustentável que o outro, vai simplesmente estar preocupado com novas linhas de investimento para o agrodiesel, para outras formas de energia, que, como sabemos, são afinal poluentes, como o agrodiesel, além do mais que muitas vezes está a levar em África, neste momento, em Moçambique, posso lhe dar exemplos e de outras sociedades, está a levar à deslocação, à expulsão de camponeses das suas terras. Portanto, a nossa expectativa é que, neste fórum, nós vamos mais além do capitalismo verde. Estamos a pensar que tem que haver um outro modelo de desenvolvimento, tem que haver justiça ambiental e muito dele tem que valorizar formas de economia que não são capitalistas. Por exemplo, a economia solidária. O Brasil é um dos poucos países da América Latina que tem uma Secretaria de Economia Solidária, à frente da qual tem estado um grande amigo meu e um grande sociólogo deste país, que é o Dr. Paulo Singer, e que tem vindo a fomentar um movimento extraordinário de economia social, popular, economia indígena, artesanato, etc. São coisas muito interessantes, mas têm que ser apoiadas, porque se não forem apoiadas, acabam. Na sua opinião, qual seria o papel do Brasil na consolidação da democracia no mundo? Há um papel muito importante, porque o Brasil é, tal e qual como a Índia e a África do Sul, são países que lutaram muito pela democracia. O caso da Índia não passou a não ser por um pequeno período em 1975, por um estado de emergência, é uma democracia desde 1947, a África do Sul é só desde 1994 e o Brasil teve a sua transição para a democracia. E, portanto, estes países têm um grande papel. Agora, o nosso grande problema é saber se a África do Sul, a Índia e o Brasil vão apenas aproveitar-se o do não, o liberalismo, e, portanto, para, enfim, ganhar espaço no mercado mundial ou se vão impor novas regras de justiça ambiental, de justiça social, de justiça geracional, isto é, com os povos quilombolas, com os afrodescendentes, com os camponeses, com a necessidade de uma reforma agrária, tudo isto está um pouco paralisado. Portanto, o Brasil tem um papel de liderança mesmo a nível internacional. Veja, por exemplo, só lhe dou este exemplo de uma grande liderança que foi o Brasil ter visto a vossa, enfim, a vossa diplomacia ter visto com grande clara evidência que o que estava a passar com o Irão podia levar a uma guerra e daí que o Brasil, através do presidente Lula, tenha tentado um acordo entre o Irão e com a Turquia. No dia seguinte, a Hillary Clinton desautorizou Lula diretamente, desautorizou diretamente. Para quê? Para termos o que temos hoje, o embargo europeu ao Irão, exatamente como um pretexto para criar uma nova guerra mundial que pode ser extremamente destrutiva, que pode começar por um ataque de Israel, ao qual depois se juntam os Estados Unidos. O Brasil aqui não pôde fazer mais, mas penso que pode estar com a consciência tranquila que fez aquilo que era possível. Está bom? Está agora que corta a... Num cenário de crise mundial nós vemos movimentos, manifestações sociais em vários países, sendo a Primavera Árabe um deles. qual o senhor diria que é o mais significativo? No momento de crise mundial nós vemos movimentos sociais em vários países, por exemplo, a Primavera Árabe. Quais desses movimentos o senhor diria que são os mais significativos? e qual o papel do Brasil na consolidação do futuro da democracia no mundo? Qual seria o papel do Brasil na consolidação da democracia no mundo? mas também Eu... que... eu... que... eu... eu... Obrigado.